É o pose do rodo Lá continua o peito É, tu gosta da mamada aqui embaixo Caralho Ô, se a te dá o papo A parada é o seguinte, irmão Tu gosta de dar tiro, não gosta? Gosto, muito Gosta de dar tiro, e se for em polícia? Melhor ainda Melhor ainda Então, a parada é o seguinte Tem um civil, tá ligado? Algum civil desgramado aí, que tem que morrer, tá ligado? O que eles tão fazendo? Tá ligado que nós roubamos pra caralho, né? Tô ligado que vocês tão botando o terror lá Então, tão roubando pra lá e pra cá Só que tem algumas vezes que essa civil pega nós, tá ligado? Já aconteceu comigo, aconteceu com um cara aí também De uma favela Pega nós, o que ele faz? Obriga a gente a fazer as coisas, tá ligado? Abordar os caras Dar uma porrada nos caras, tá ligado? E aí depois, começa a ficar espalhando por aí Que nós tá trabalhando pra ele, tá ligado? Ah, espalhando aí, conversinho? É, exatamente Fez isso comigo Já tem o nome Aí fez isso também com um cara de uma favela Não vou falar Não sei se ele tá querendo falar, né? Mas ele já chegou pra mim e falou também É a parada é o seguinte, irmão Eu quero pegar esse demônio, esses caras, véi Ah, então resumindo O policial te fez de cadelinha? Ah, policial Ah, eu vou fazer o que, pô? Eu tô desarmado Tem uns quatro caras de arma lá, caralho Os caras me obrigam Eu tenho que fazer, pô Tipo aqui, né? Aqui tem cinto, né? Então, mano Eu, tá ligado? Eu sei Só pela voz Que esse cara fica só mascarado, véi Mas... O cara é trouxa, véi Ele tem alguma característica? Anda com alguma coisa diferente? Cara, eu sempre fiquei em dois carinhas ali Ele é meio tatuado Tem um braço tatuado Posso pegar mais detalhes depois, tá ligado? Não foquei nisso, não Mas pra hoje? Não Tá ligado? A gente vê um dia aí Alguma hora que estiver de boa A gente tá saindo com sequência Não, não Tá de boa Tá de boa Mas... Outra coisa Eu vou pegar a info desse cara, tá ligado? Pegar as infos certinho Tirar a foto A gente vai marcar esses gramados, véi Que passeio... Que história é essa? Tinha uns caras aí Que estavam andando junto com a Civil Que abordou você e a Clara Como é que a história é essa aí? Então, mano É esse mesmo, tá ligado? E o cara não faz nada pra Civil Mas os caras tá dando de doido, tá ligado? Foi a mesma coisa comigo Ele não faz e nunca mais vai fazer Isso aí morreu ontem Nunca mais pesa no mundo de novo, entendeu? Você já era O quê? Vocês passaram o cara da favela? A gente falou A gente passou Complexo inteiro Complexo já era Complexo acabou Que a gente mais favela da praia Caralho, doidão Se ligou? Quem existe agora Sério Só existe de lá O Bruno Costella Que é o 0-1 Antigo 0-1 O gramado Um golpe de Estado lá O gramado Os caras iam tomar o cara Ameaçado ir pra Civil Entregar todo mundo Ah, mas não é por causa dessa parada não Então, irmão São várias paradas É, tô ligado Aí é outra coisa O cara tava encrencando o Paraguai Pode crer Falou que o Paraguai não tinha que meter o B dele Nas coisas que ele faz Entendi Rendemos todo mundo Botar uma enfileirada e Tchau Tá, porra Vamos pegar esses caras aí O gramado Então, vamos pegar Aí, caralho Começando mais um vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Mano do céu Os caras mataram Todos aqueles caras da praia Cês limão? Aquele vídeo de ontem? De ontem é o último vídeo? Que a gente foi lá Conversar com os caras da praia E eles mataram tudo, velho Tá, porra Doidão Caralho Bagulho é doido Tio Bagulho é doido O Deus Tu não pode roubar nada O padre da sua vela Vambora Você é o que? O padre me falou Padre Tu é padre? Sou, pô Eu fiz todo o processo Entendeu? Que isso Fiz o seminário Entendeu? Sério mesmo? Sim, sim Eu posso fazer Seu processo Casamento Tranquilo aí, rapaz Que isso Aí sim, advogada Aí você foi atrás, hein Boa tarde Boa tarde Quando você falou Que precisava Já me veio Ele na cabeça Tô aí pra fazer o casamento Ah, então Sim Aí sim Agora vai ter o casamento Voltava isso, pô Isso aí Exato Você já conheceu a igreja Onde que é? Eu vou lá conhecer agora Ele vai me levar agora Pra conhecer a igreja Bora lá, bora lá Vamos lá É bonita, né? Cara, não Vai ser uma honra Fazer o casamento aqui Que isso Tem que ver por dentro aí Rapaz Cara Não Aí show Show não Aí ó Vem me lembrança Todinha do meu seminário Rapaz Aí ó Aí ó Cara Qual o sonho Já é um padre Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser o casamento do ano Exatamente Aí tem a parte de cima Ela também Esse vai ser o casamento top Aí sim Meu esposo falou Que tem que fazer Alguns testes Antes, é isso? Tipo Ensaiar alguma coisa Tem que fazer isso Tem que fazer um ensaio aqui Da entrada De quem vai Se vai ter O porta-joia Porta-aliança Que vai entrar Ah, correto Porta-buquê Porta-flores Que vai jogar as flores Na igreja Tem que sair E os padrinhos também Tem que ensaiar Os padrinhos que vão entrar Ah, sim Seus como o dela Entendeu? Correto A gente tem que vir pra cá Fazer o ensaio do casamento Já fez Agora eu quero ver Vamos ver Vamos ver Se você abraçou também Vamos, vamos Vamos ver Aí chegou a pressa Aí tá bom Só que eu vou entrar Num lugarzinho aqui Vamos ver se vai vir Nossa, deu no meio da colônia Já vou E por baixo dela Vai lá, vai lá, vai lá Deixa ela vir Tá vindo Vamos embora Aqui que é bom Andar um Zolézinho Nesses lugares É, mas aqui, vira aqui Nossa Até eles vaziam a curva É Ó Ó Cuidado pra cá Aqui O que é que tem um cachorro Muito forte Eles vão ficar bravo Nossa Nossa É, moleque Eu tô dando Tem outra Veterra na direita Véi Os caras Tá entendendo Nada Meu Deus Isso aqui Pariu Caralho É muito engraçado Véi Ficaram já? Também Os caras Não saem pra onde Vêi Ó Fazer uma missão Top pra tu Na moral É Qual que é a missão? Deixa quieto Deixa quieto Véi Já sabe Vambora Olha aqueles caras Vaziam Muito ruim Nossa Só pra eles Dentro da viatura Que é só minha Não, tem outra Ó Tem duas VTR É duas Uma lá atrás Nossa Mas estão muito Tá vindo 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 Que que é? Você tem um dinheiro aí pra me dar Pra me dar uma força aí na cidade? Eu cheguei há pouco tempo Pula fazer Pula fazer Pula fazer Pula fazer o meu Detran Eu acertei Eu acertei Eu errei muito Mas acertei agora Mas pior que agora Tô sem dinheiro Eu tô falando pras pessoas assim Pra saber se tem como Me dar um dinheirinho Entendi Entendi Mas só te perguntar uma paradinha Não Você tem algum problema físico? Não Não tem problema físico? Eu não Eu tenho uma missão pra tu Pra tu ganhar 10 mil Quer ganhar? Quero Então vambora caralho É tu então Como é que vê se eu tenho problema físico? Ué Você consegue correr? Você consegue se mexer? Ah eu consigo Ah então você tá bem caralho Vambora tio Ué Vamos lá Mais tipo 10 mil vai te ajudar? Vai Então vambora caralho Tamo aí pra ajudar Tá ligado? Peraí Um jogo do outro Aí sim Mas o que que você fez irmão? Você tipo assim Você foi ali tirar a carteira pra É Aí deu errado É E aí eu fiquei tentando Até conseguir Eu consegui Agora Agora eu tô sem dinheiro Agora você tá sem dinheiro? É Mas tipo assim Agora você tá querendo comprar um carro Lógico né Melhor É Pode crer Então é isso caralho Não mas tu consegue correr e andar Ah eu consigo Ah então tu Nunca ganhou 10 mil tão fácil na tua vida caralho Trouxa do caralho É flamenguista Que desgrama caralho Por que que eu vou fazer isso com flamenguista caralho? Ué É pai é isso Peraí moço Você tá me levando pro norte? Ah Tô achando que você vai me sequestrar hein Ah tá doido É aqui na frente a missão Pra ficar de boa caralho Tem arma não cara Pra ficar de boa A parada é o seguinte ó Você quer ganhar 10 milzinho Não quer ganhar facinho? Ah Então a parada é fácil Tá ligado? É Tá ligado ali na praça da cidade? Tá ligado que tem uma garagem? Ah Então Em 10 minutos Se você chegar lá Você ganha 10 mil Vai lá Caralho Por que cara? Para com essa ideia de idiota O cara vai ficar lá um ano irmão Meu Deus E o panto dele lá na praça De boa Dois mil anos depois Como é que foi irmão? Eu deixei Você me deixou lá no norte Ué irmão Então Mas aí que tá Tu perdeu Tu chegou aqui de moto Ué E você Literalmente Bota lá no norte A beleza Ué pô A missão era essa Tu chegar até aqui Andando Correndo Tá ali em 10 minutos Tu chegou de moto Perdeu mano Mas não quero dinheiro não Na missão Fui enganado com você Eu fui enganado? Vai que a gente Tá mais você As ideias do cara Doidão Oxe Esse meu mano é chapado É cada um que você dá risada Ficou puto A carinha dele dentro do carro É nóis irmão Cara ficou puto É o papo Tu que meteu o louco comigo outro dia Pediu a carona pro porto Me deixou lá na puta Que pariu Era tu irmão? Era eu caralho É que minha mulher tava precisando na parada lá rápido mano Ele não deu pra voltar velho Caralho A caminhada foi foda de volta Foi mal pô Duplicou caralho 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 que combo Chegou dois Ele já tá de boa É o cara que ia pro porto Isso aí velho Meu Deus Abla Fala aí o arrombado Tá anônimo toda hora caralho Não dá pra saber quem é idiota Mano velho Eu sou bandido Tá ligado Você é bandido Não se identifica não caralho Tá ligado Que bandido é Que bandido é Que bandido é Caralho Não cabe tu dar um tiro Pagando de bandido Eu sou porra Viu Vou te mandar a visão Eu sou ex-jogador 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 Ex-entregador Não é fala Você ganhou dinheiro Nas minhas costas É isso aí Aham Pode crer Pode crer Vai Porque você ajudou Um pouquinho Fazendo dois golzinhos Beleza Ajudou Tá ligado Mas é Tá suave É nóis Tá de boa Fala, moleque lixo. Fala, caralho. É, mano. Fiz pra eu pensar, mano. Que se que começou a virar vida de casada aí, velho? Você ficou meio sem paciência, mano. Você percebeu, velho? Você tá virando pai de família, mano. Fala, velho. O cara é pai de família. Você pode crer. Ferrar, rompão. Olha, é o seguinte, velho. Eu tô aqui, tá ligado? No nosso barraco aqui, mano. Tenho que te mostrar uma parada que eu fiz aqui, mano. Demorou. Calma que eu já tô chegando. É nóis, velho. Idoso. Tem um Zé passando lá em cima. É osso, hein, caralho. Meu Deus do céu, velho. Parece aqueles idosos do calçadão de Ramos, Zé. Agora, tá ligado, Zé? Noivo, pai de família. Noivo não. Já tô casado, mas tá de boa, velho. Que? A gente já casou num papel. Você casou, mano? Já, porra. Num papel, caralho. Mano, eu tô de coma tem quantos dias, velho. É, você tá aí, tá ligado? Dá uns três dias de coma aí. Não, tá suave, mano. É isso. Beleza, Zé? Você casou, Zé? Tá suave, mano. É, caralho. Quem foi o padrinho dessa parada aí, Zé? Ué, 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 porra. Não. Papel, tá ligado? Não papel ainda, tá ligado? Ô, velho. Quem em sua sã consciência juízo, mano? Vai casar você com aquela mina, Zé? Quem fez isso, Zé? Quem falou que fez isso, Zé? Tem juízo, caralho. Tem juízo, caralho. Que juízo é esse, Zé? O cara foi tirar foto aí dentro de casa pra poder pegar a separação de igreja, Zé? Cara, pô, no seu marco. Fala o carcaça de grilo. O que que tu quer falar, caralho? Não, mano. Na moral, Zé? Tudo bem que eu passei mal uns dias, Zé? Tomei magro, tá ligado, Zé? Então, mano. Deixa a moto aí, Zé. Tranca ela, Zé. Você não vai precisar dela, não. Tá ligado? Mano, é o seguinte. Vou te levar ali, Zé. Nova aquisição, tá ligado? Nova aquisição. O que que é isso, velho? Não, isso aí é só nosso veículo novo, Zé. O que é que ele diz? O que é isso nosso veículo novo, Zé? Isso aí é o que? Movida lixo? Lega lixo ali em cima? Ele começa a funcionar? Não, mano. Você nunca dá valor nas minhas paradas, Zé. Nunca, Zé. Que parada dessa, velho? Vou marcar aí pra vocês. Por que que você xingou a minha parada, Zé? Eu peguei um monte de resta de parada e fiz isso aí, Zé. Tem uma bitoneira ali atrás, tá ligado? Não, velho. Faz nem sentido. Mexe massa de concreto, Zé. Não liga nem, Zé. Mas é incrível, Zé. Mas então, o que que você acha o nome aí, Zé? Tubarão, Zé? Não, é tipo, é teu, tá ligado? Isso aqui é seu. Não pode crer, mano. Então tem que ser algo relacionado a você, tipo... Charrete. Sei lá. Charrete, mano. Desde quando sua ideia é boa, Zé? A sua ideia, mano. Nada a ver charrete, Zé. Faz o seguinte, pega a direita, pega a direita aí. Aí você vai pegar a rua direita ali, ó. Olha isso daí, irmão! Que paradeiro, Zé. É isso, caralho. Eu tô entre dois nomes. Botcóptero, tá ligado? Que é a mistura de um bote com um helicóptero. Pode crer. Ou Heliote. É Heliote? Heliote, mano. Que é a mistura de um helicóptero com um bote, Zé. Heliote é nome de velha, só pode ser isso aí mesmo. Pô, Zé, que que tudo se relaciona com a idade, Zé? Eu sou mais novo que você, mano. Eu ainda tenho 16, você tá agora fazendo 18. Pô, você tem que fazer 17 logo, demônio. Você tá agora fazendo 18, Zé. Pô, Zé, passou a sorte. Eu sei pilotar, mano. Eu posso te ajudar, tá ligado? Por quê, mano? Porque tá vendo aquela manete, Heli, Zé? Tô ligado. Você lembra daquele barraco que a gente roubou uma vez em uma residência que tinha um videogame, um Atari, mano? Tô ligado, tô ligado. Olha a manete lá, mano. Usou a fio? Igual o ziu videogame, irmão. Igual o ziu videogame, velho. Vê esse fio aqui. Não vai cortar, não, quando começar a girar a hélice? Pô, velho. Só não põe a mão nisso daí, Zé, na moral. Não põe a mão nisso daí, não, Zé. Caralho. Vida de casado, Zé. Meu Deus do céu. Zé, eu tô sentado do lado casado, Zé. Mano, você vai levar adiante mesmo, Zé? Você casou mesmo, mano? É, eu casei, cara. Você já parou, mano, que... Você pode até não casar mais, mano. Ué? Você já parou, mano, pra pensar numa vida? Você não casa mais e vive uma vida de solteiro incrível, tá ligado, Tô? É o quê? Nada, Zé, nada. Segue aí, mano. Vambora, Zé. Vambora, Zé. Deixa pra lá, Zé. Deixa pra lá, Zé. Bicho arrombado do caralho. Você tá casadão, mano. Eu não tô nem acreditando que você tá casadão, Zé. Ô, Mauro, pode descer na água, tá? Pode descer na água? É. Pode, mano. Beleza, aí, ó. Sem medo, irmão. É isso. Agora você entendeu o cabo ali, né, Troso? Eita, pô. É isso, cara. Caralho, que doido, véi. Eu gostei, viu? É isso, cara. Isso aqui é bom, hein, véi? Alô, alô, comunidade. Cuidado. É isso, o helicóptero do pai virgem casado está passando na sua comunidade. É o quê? É o pai virgem casado passando na sua comunidade. É isso. Vamos pousar ali na barragem. Pousa lá. Negativo. E você é muito feia. Cara de dedão. Isso. Polegares, polegares. Onde estão? Aí estão. Eles se saiam. Eles se saiam. Demorou. Meia meia, é nóis. Ah, pô. 100 mil pra mim é 60 mil pra você. Fato. Por isso, Zeca. A gente não tem andado muito junto, hein, tá ligado? Os batido maticas não batem nem pro dedo, Zeca. Ali, Zequinha, tá me olhando, ó. A gente precisa em meia hora isso aí, tá? Ô, mano. Fala nisso. Já sabia que era, mano. Ah, mano, ah, mano. Aí já que tocou no assunto, tá? É, exatamente. Como é que tá essa ação aí, mano? Então, rapaz. É, mas tem que ser, né, irmão? Já tá agora, agora vai, né, velho? Mas será que ela tá nervosa? Eu perdi a virgindade com você, mano. Essa parada de novo, irmão. Pensa comigo, irmão. Ela pá, não sei o quê, da quebrada que ela é cabulosa. Porra, minha mina foi lá em creio, tá ligado, Zeca? Ela é cabulosa. Agora, sua mina, toda vez que você vai chegar no... Ai, ai, Clarinha, a gente tem que fazer hoje. Ela vai e arruma desculpinha. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê lá. Que cabelo bonito. Ela faz isso, tá ligado? Que ela fica desculpando, mano. Quando você falar assunto sério, ela despista, mano. Tá ligado, Zeca? Então é isso, mano. Chega hoje, mano. Coloca o dedo na boca dela, mano. Esse dedo de novo, caralho. Ô, véi, você vai ficar na sua, tá ligado, Clarinha? Você tem que ser firme, irmão. Fala firme, Zeca. Firme? Ó, ó. É o seguinte, mano. A parada é o seguinte, caralho. É assim? Porra, mano. É assim? Caralho, caralho. É assim, caralho. Você vai matar ela, porra. O bagulho é o seguinte, caralho. Que hoje não passa, porra. É isso? Isso, isso, mano. A senhora vai tentar com o investidor, tá ligado, Zeca? Gente, presta atenção. Vocês não podem dar uma, não. Por quê? Você esqueceu que o juiz falou que eu tenho que cuidar de vocês pra... Você só pode fazer sexo depois de 18? Não, bombom. Eu tô ficando é doida. Pelo amor de Deus, bombom. Não vai embarcando, não, bombom. Bombom do céu, não faz isso, velho, não. Pelo amor de Deus. O problema é meu, só arrombado. O juiz falou pra mim que eu tenho que cuidar... Você acha que o juiz vai estar lá na hora? Você é doida? Puta que pariu, velho. Tu rouba, caralho. Tu tá querendo? Você quer seguir a regra agora? Tá dando de doida, mano. O programa. O programa. Desculpa, bombom, mas vou ter que fazer isso. Ó, fica aí. Aí. Certo, meu amigo vai. Ele vai praticar com ela porque ele precisa dela, tá ligado? Ele tem que utilizar do seu batomzinho. É muitos anos de espera. Deixa ele fazer isso. Arrombado, caralho. Meu Deus, eu acho que não foi uma boa ideia. Ela tá de fuzil na mão e tá me encarando, grama. Eu tô vendo isso. Tá caindo, velho. Isso aqui é agora, mano. Se ela é sua responsável, Zé, ela se tornou sua mãe, Zé. Então eu sou seu pai, Zé. Você vai trozar hoje, filho. E aí? Você vai trozar hoje, filhão. É de creme, é isso, caralho. É de creme, Zé. Eu sou o pai do grama da moral, mano. Eu não tô acreditando nisso, velho. É isso, caralho. Vem cá, bombom, vem cá, bombom. Vem pra cá, bombom. É isso aí. Eu não entendo o grama. O que ele fica fazendo isso comigo aí, mano? A polícia tá chamando nós aí fora. Eu tô sem acreditar que até hoje, Zé, ela não perdeu a vigidade com você, mano. Vocês dois tem que deixar... Calma, agora eu vou esperar o casamento dessa porra também logo, caralho. Vai pra casa o caralho. Ih, vai casar de branco. Mano, você tá querendo se segurar, mano? Exato. Olha só, ficou o tempo todo. Vai, só volta mais quatro, cinco dias. Ô, Zé, não tem reparado uma parada, irmão. Quando você ficava perto da clarinha, tá ligado, Zé? Que era um cara meio pá, tá ligado? Não sei o quê e tal. Mano, esse patãozinho aí, Zé, você tem usado ele, mano? Como é que tá essa situação aí, Zé? Tira a camisa e mostra o painting pra ele aí, vai. O que tá acontecendo aí, grã? Mano, o que que você tá fugindo, Zé? O que que tá acontecendo com você? Ele tá aguentando. Então, é porque, tá ligado? Ele perto da clarinha, tá ligado? O farol ficava aceso direto. Agora, não é mais assim, tá ligado? Ele tá, tipo, se contentando. Não, não, cara. Cara, é o seguinte. É o seguinte. Se depois... Se depois de casar, não acontecer aí. Aí, aí tem problema, entendeu? Não, não, não. Eu acho que... O certo é não acontecer depois de casar, né? Não, não, não. Dá de doido não, cara. Que era mesmo, você não rouba um pouco antes disso, não, Zé. Senão, você vai morrer bisjão, Zé. Tá ligado, Zé? Não faz nada, pirimosa, ter esse dia. Eu fiz uma lojinha, mas aí veio três, cara. Brincando ainda. Tranquilo, hein? Que isso, mano? Loja? É, caralho. Isso era Betis, tá ligado, Zé? Você colocava as barraquinhas de graveto, Zé? Na tua época? Você é nome? Você jogava com a bolinha de tênis, você lembra disso aí, Zé? É, Zé? Você lembra disso aí, não, Zé? Não. Caralho, Zé? Ninguém lembra dessa brincadeira, Zé? É. Pra ver, né? Beleza, Zé. Tá suave. Tá suave, mano. Tá suave, Zé. Caralho, Zé. Eu vou roubar a PopSaint e tive que pagar um milhão e meio, Zé, pra ficar vivo. Uma milhão e meio a PopSaint, Zé. Quanto você ficou de dinheiro agora, Zé? Tô com quinhentos mil, velho. Quinhentas filas, Zé? É, mano. Caralho. Meu Deus do céu, Zé. Esse negócio aí, tá ligado? Você tá dividindo dinheiro errado aí, tá ligado, viu? Eu tô dividindo. Beleza, Zé. Beleza, Zé. Nós dividimos o dinheiro, não é a dívida não, Zé. Esse cara embaixo, hein? Como é que você se mete nessa merda, Zé? Vai zoar o pai de família, Cadê a zoeira? Mete a zoeira aí agora, mete a zoeira aí agora, vai. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Eu dou um papo, ó. Antes de fazer a piada, eu dou um papo, que vou usar aí, vai. Eu sou a responsável, presta bem atenção que você vai fazer. Seu pai lá. É, o quê? Ó, faz isso aqui, mano. Presta bastante atenção na sua mãe, quando ela estiver falando, viu? Presta atenção na sua mãe, quando ela estiver falando, viu? 80% carregado no livro, tá? Deixa só entender a palavra. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Se ela é a mãe, quer dizer que o Bilzinho é seu pai? 100% Ô, meu Deus do céu! É isso, grama! É isso, caralho! Presta na pavela, pô. O bagulho é doido, caralho. Presta na pavela. Olha como é que tá o menor. Caralho, se aquele carro tá subindo ali agora, acertava ele, velho. Presta atenção na pavela. Ele é pai, que não ramela. O grama faz família. Agora vai ter a cabeça. Levanta a mão, arrombada. Levanta a mão. Se morrer, pai, os dois para valer, tá? Gente, vai explodir nós em pedaço. Levanta a mão, arrombada. O grama já tá. Pois é, como seu pai, eu tô pedindo você pra baixar isso daí. Que não é brincadeira, velho. É isso, não. Tá de crer, velho. Agora nós tá esperando o E-B, velho. Cadê ele, velho? Quero o Willigran. Que isso, doidão? Você botou fogo na favela toda arrombada. Que isso, velho? Caralho. Eu botou fogo na favela, velho. Que isso, caralho? Eu botou fogo. Que eu tirou uma foto sinistra, eu dou assim atrás. Vai, vai, vai. Caralho, grama. Tá subindo fogo ali, velho. Não para, doidão. Vamos ficar olhando aí, velho. Fogo na quebrada. Você acabou de criar uma barreira, velho. É isso, você acabou de... Mano, isso é um plano de defesa da quebrada, velho. Caralho, não para, doidão. Porque a travessa tá ligado, velho. Oi, Vinha. Tá ligado, mano? Eu sei que... Espera aí, calma. Deixa eu sair disso aqui. Não, a situação ficou difícil pra você aí, mano. Deixa eu te passar um dinheiro aí. Pode crer, viu, Willzinho? Pode crer, viu? Não, eu tô falando sério aí, mano. Guarda o seu dinheiro. Você quer uma grana aí? Quer uma grana aí, pô. Guarda aí, mano. Vou te passar aí. Ô, compra uma Coca-Cola gelada aqui, isso aí, tá ligado, velho? Comprar uma Coca-Cola gelada. Tá ligado? Ah, tá bom. Tá ligado. Você tá usando meia camisa aí? Comprar uma camisa inteira, tá ligado? Comprar uma camisa. Sou muito chato, gente. Vou embora daqui. Vou embora daqui. Aí, aí. Ó, se tiver com coisa de comida, tá ligado? Que dinheiro pra comida, tá ligado? Nós arruma, tá ligado? Qualquer coisa é só falar com nós, tá ligado? Cesta básica, a gente dá um jeito pra ajudar aí, tá ligado? A gente dá um jeito, a gente faz uma ajuda com a comunidade aí. Exatamente, pô. Faz uma festinha de caridade, tá ligado? Pra dar geladeira, fogão usado também pra sua casa. A gente faz um capaço também. Exatamente. Não, não, pô. Eu tenho dinheiro. Tô suave. Não, a gente tá falando dinheiro de verdade. É outro assunto, né, grão? É outro assunto, hein? Tubarão, 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 tchac, 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 tchac. Caralho, nosso carro é o melhor que tem, tio. Vou deixar ele tá suradito, né? Chegamos, chegamos. Qual é, Zé? Isso é o carro ganhador, esse é o carro ganhador. Esse é o carro ganhador. Isso que vai ganhar a corrida hoje? Vai ser covardia se a gente disputar, tá ligado? Tá ligado. Vai ser covardia aí. Calma aí, calma aí, a gente vai postar aqui e já não sei isso, cara. Pode botar uma milha. Lógica, velho. Meu carro chegou. Infelizmente eu vou correr. Só que os moleque não tinha nada a ver. E lá na reta geral se ia botar. Esses trouxinhas vão perder pro vovô. Olha seu doutor. O povo unido tá fazendo... Não se esqueça do controle da esquerda e ativar esse litro aí. Ah, pode crer, pode crer. Controle da esquerda, tá ligado? Por que você é amigo dele ainda, irmão? Porra, você tá tomando bem o cara, velho. Ô, velho, eu insisto, tá ligado, Zé? Mas sabe por que, Zé? Isso é amor de pai, irmão. Ah, beleza. Às vezes não ganha o filho, Zé. Tá ligado? Beto, queria só comunicar aí... Que eu tenho o grande orgulho do meu filho, Graminha. Ele é um excelente filho. Ele vai casar aí, certo? Já. Parabéns para o Graminha aí. Ô, Grama. Pai Virgem, é isso? Caramba do caralho, arrombado. Ô, ô, Bill. Ô, Bill. Vocês vão revestar? É, só pra ver se não tá armado também. Tá de boa, tá de boa. Ah, tá escutando aí? Opa, opa. Isso aqui que você tá pegando não é arma não. Vai ficar de boa aí. Corrida é ilegal, tá ligado? A nossa missão é quem chegar primeiro nesse ponto aqui, mais ou menos aqui, ó. Quem chegar primeiro nesse ponto ganha. Quem ganha? O que ganha? Ganha um carro importado, tá ligado? Então vai sair todo mundo aí ao mesmo tempo, filho. Quem ganhar, ganhou, tio. Vambora. Exatamente. Ela vai levantar a mão na hora que ela baixar, tá ligado? Demorou. Cuidado de atropelar, hein? Fica parado, caralho. Isso aí vai passar por cima dela, namorou. Vai virar boliche, velho. Eu não ia nem a coisa, velho. Isso aí vai passar por cima da mina. Vai virar boliche. A partir do momento que ela abaixar a mão, tá valendo, tranquilo? Aí, prepara, grão. Bora lá, bora lá. É isso? O do Nave é um motoqueiro, vai pra casa do caralho, porra. Fez na mão, caralho. Pula o carro, vai, vai, vai. É o carro dele, não, não, não. É aquele carro do Opaí. Tô ligado, tô ligado. É o Opaí que foi enguiçado. O Opaí que foi enguiçado, irmão. Você tá bem? Vai com calma, entendeu? É só sair com calma. Mano, meteram o louco, velho. Bateram em mim. E o daquele R-34. Aí, ó. É isso. É R-34. Vai com calma, vai com calma agora, ó. Esse povo aí, cê tem que... Aí, grama. Ah, mano, o menor me girou, velho. Meu amor de Deus. O menor me girou, cacete. Alô, o senhor, o Zé, o senhor. Agora não bate, mano. O cara do R-35, rodou eu. Só sobrou nóis e o cara que tá atrás. Eu confio. Não olha pra trás. Segue o seu. Nossa, cara. Segue o seu, não tem ninguém atrás. Cê vai ganhar essa porra, vai. Vai, vai, viu. Se os caras pegam outra rua, outra rua. É melhor eu tenho que ir direto, irmão. Vai, vai, grama. Vai, grama. Pega a contramão, grama. Pega a contramão. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. O que é isso? É o pedágio ali em frente à fazenda. Vai, come a grama. Isso, não f... Eu me alambo, Zé. Você vai ficar com o certo, Zé. Aí, grama. Eu comi, Zé. Eu ganhamos. Eu comi, Zé. Solto o litro, Zé. Os menor... Os menor... Os menor... Pode crer, pode crer. Pode crer, Zé. Os caras estão tristes, mano. O cara do GTR me rodou. Por que será que eles estão tristes, Zé? A gente foi de boa. Eu não encostei ninguém. Eu não encostei ninguém. Quem encostou, não, mano. Foi suave. Eu tô aqui não, não. Não, eu tô aqui de boa. Como é que é ser o melhor peão da cidade? Como é que é ser o melhor peão da cidade? Ah, isso aí é normal. A gente dá fuga na polícia todo dia. Pode falar aí na câmera, tá ligado? Eu acho que tá muito cedo você falar isso aí, Zé. Cara, tá muito cedo aí, Zé. Cara, tá muito cedo aí, Zé. Mando muitas fugas aí. Calma aí, Zé. Vamos ter muita calma. É a primeira corrida que eu ganhei. Eu sou a primeira. Eu sou a melhor, ué. É, ué. Vamos ter calma pra caralho, bagulho, Zé. Então é isso aí. Corta a voz dele ali, tá ligado? Só coloca que eu sou o melhor peão da cidade aí. Muito obrigado. Que é a próxima aí. A gente vai vencer de novo, tá ligado? Manter esse título. Não sei quando é esse título de você ter participado, mas não. Tamo junto, tamo junto. Então, ideia já? Qual a qual vai pegar? Ainda não. Vou dar uma olhada lá agora. Agora sim, caralho. E aí, ó. Agora sim, doidão. Olha o Bolfão. É isso, caralho. É nóis, porra. Você chama a polícia, Felipe. Ah, deixa. Essa que é a intenção, caralho. Freio de camurão. Aí sim, caralho. Deixa ele vir. Muito obrigado aí, meus patos. Muito obrigado, meus patos. Vai, vai. É nóis. Não vou nem falar nada pra tu, viu? É nóis. O que é? O que é? Eu sou choro. Não, não tenho choro nem vi você, porra. É isso aí, cara. É porque a gente nem encostou em nada. Não bateu em ninguém. Não, não. Certo. Da verdade, da verdade, tio. Tu bate o olho nesse carro. Tá ligado? Bate o olho nesse carro, na moral. Bateu? Bate o olho, mano. Bate o olho, mano. Vai falar que você não tem que me dar 200 mil pra me equipar ele? Vou tentar de novo, Zé, que da primeira não deu não. Deixa eu ver aqui, Zé. Ah, mano, ainda não tá acontecendo nada. Pera aí, Zé. Mais uma vez, uma vez, Zé. Olha, Zé, sabe por que que eu tô batendo o ano e eu tenho 200 mil, Zé? Porque lá, tá ligado? Nosso esconderijo, Zé, tinha dinheiro, Zé. E o dinheiro sumiu, Zé. Então sumiu sozinho, rato tá roendo. Mas ninguém some do nada, irmão, é foda, Zé. É um monte de rato, isso aí é rato, porra. Tá suave, mano. Que que foi? Seu nome novo, Zé. Vai, Zé, deixa eu ver, Zé. Cadê seu nome novo, Zé? Toyão Carvalho da Silva. Ah, ele chama Carvalho agora, Zé. Meu Deus, Zé. Você é da família das plantas agora, Zé. Você é herbívoro, Zé. Agora sim, mano. Qual é, Carvalho? Tá suave, mano? Pode crer, mano. Pode crer, Zé. E o da Clarinha? Clarinha da Silva Carvalho, Zé? Não, curra. A Clara Carvalho da Silva. Pode crer, Zé. Pode crer, Zé. Meu Deus, Zé, ficou muito engraçado seu nome novo, Zé. Vamos lá zoar os camaradas, Zé. Mano. Caralho, mano. Vê o que? Plantar mandioca aqui, caralho? O que você faz aqui, mano? Plantação de mandioca, velho? Vão subindo, vão subindo. Chega aí. Que isso, velho? Chega aí. Então, a parada é o seguinte. A parada é o seguinte. Calma, vamos começar, caralho. Não consigo não, velho. Ó, não sei se você ficou sabendo, tá ligado? Que a gente tava noivo? Você ficou sabendo, que a gente ficou noivo. Não, mano. Eu sei que você tá apaixonado, tá ligado, mano? Eu sei disso aí. Exato, lógico. Isso aí você sabe. Não tô já te falando. Que boa noite. Aí a gente ficou noivo, tá ligado? E a gente já casou no papel, tá ligado? Ah, você já foi no civil já, no cartão, né? Exatamente, exatamente. Já tem até troca de nome aí, tá ligado? Você tá sumido igual um antes grama, não dá? Você nunca aparece, caralho? É, mano, eu tô trabalhando muito, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Aí é o seguinte. Queria convidar vocês hoje pra ser padrinho e madrinho, tá ligado? Que isso? É sério? É lógico, caralho. Nossa, dá a sua... É isso, é isso que eu gosto. Você vai fazer isso aí de novo daqui a pouco. Olha isso. Só ver, vai. Tem mais, Antônio. Parabéns, eu quero dar os parabéns pra você ver. Caralho, mano. Parabéns, velho. Parabéns. É isso, cara. Caiu até a pressão aqui, velho. Vivi pra ver isso, velho. Eu vivi pra ver isso, velho. Você viveu pra ver isso aí. Nossa, velho. Ai, Deus. Nossa senhora, eu vivi pra ver isso. Diz que não pode. Não, tá bom, tá bom. Eu sei porque eu tô com vergonha, cara. Ah, então. É porque o sentimento é muito forte, pô. E bate isso aí. É isso, pô. Tá errado, não. Então, a parada é a seguinte. Ah, lá vem. Toda vez que você me chama, ou você me traz problema, ou você me pede dinheiro. É sempre assim, velho. Então. Agora vai ter um combo, eu acho. Agora vai ter um combinho aí. Tá ligado aqui atrás? É isso. Então, eu montei pra lá e pra cá, tá ligado? Fiz algumas... Como é que eu posso fazer? Fazer reuniões com os engenheiros, tá ligado? E eles mandaram uma... Eles mandaram uma planta de uma construção, tá ligado? Eita. Eita. E aí, o que eu fiz? Contratei 900 pedreiros e eles estão trabalhando de noite aí nessa parada, tá ligado? No momento agora eles estão de fofa. Aí você não tem dinheiro pra pagar. Nesse momento... E aí, quem entra tu aí, tá ligado, velho? É. Calma aí, que aquele idiota tá brigando. Fala. Ongido? Eu esqueci onde é que é, velho. Vou te mandar o local, vou te mandar o local, calma aí. Já é, mano. Eu tô... Ah, desliguei a cara dele e vai ficar puto. Tá ligado? Vai ganhar esses caras aí, velho. Mas quanto que é isso aí? Os caras te cobraram. Então, a construção é tipo assim, né? Eu queria, tá ligado? Fazer uma parada maneira, tá ligado? Top, top. E aí, essa construção usa muita daquelas pedras lá de cima, tá ligado? Mas muito, tá muito. E dá muito trabalho, tá ligado? Nossa, lá vai dinamite, hein, velho. É dinamite, é não sei o que, tá ligado? É muita coisa. Eu não posso falar o que aqui é pra não vazar nada. Mas... Então, o valor, eu acho que encaixa, tá ligado? Que é um valor ok. Porque é uma construção que não é fixa. Então, é mais baratinho, pô. Ficou em torno aí, pô. Você que é padrinho, não é padrinho? Tem que dar presente, não tem não? Não. Não é isso? É isso? Já entendeu, já. Não, Flaminho. Por que que tem esse convite? Não quero saber, já aceitou? É. Fazer um creme. Então. Tinha que ter pegado a maldade antes. É, não pegou, agora aceitou. Então, é... Foi desembolsada ali, o cara falou, todos os cálculos. 35 milhões. Eita, me ligando. Até pra ele é dinheiro pra caralho. Ai, 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 ai. Caralho, 35 milhões. É, porque é uma construção que não é fixa. Porque se fosse, era 200. O casamento... Se eu mijar, se eu mijar na cara dele, acorda. Calma, calma, calma. Calma, calma. Acorda aí, meu amor. Acorda, acorda. Traz uma água pro homem. Suave, eu vou ter que ajudar um idoso aqui que infartou. Daqui a pouco eu te neguei, tá bom? Já é, nóis. E aí, é esse valor aí, pô. 35, mano. Você vai construir um Taj Mahal aqui, irmão? Que que é prazer, cara? Não faz o menor sentido, Deus. Pô, mano, o que que... Eu não posso falar, isso aí é as sete chaves, caralho. Então é um foguete que cria um foguete com um rendimento menor ainda. Eu não faço ideia o que que é, velho. E aí, ninguém sabe. Caramba, mano. Só o engenheiro. Pô, mano, mas eu que vou pagar, eu tenho que saber nisso aí. É, você vai saber, você vai saber. Não sei por que, mas você vai saber. O mano vai fazer o seguinte. Que situação. É um L, é um L aí, mano. Ali é um L, vim aí, mano. É, é, dessa casa ali, da casa ali. Pô, mano, mas que raio de casamento, presente de padrinhos, 35 milhões, velho? Ah, que isso, pô. É tipo assim, um local de festa, tá dando uma festa, tá ligado? Vamos ver se essa balança aí, se essa balança tá equilibrada, mano. Sim. O Bill é padrinho, né? O Bill é padrinho. Tá fugindo mesmo, né? Por que ele tá fugindo? Ah, mas eu quero saber qual foi o presente que o Bill te deu, mano. Até agora, nada. Só dá prejuízo e raiva. Pô, por que que eu tenho que pagar 35 milhões, pô? Só isso, só, velho. Será que você tem que parar de falar isso comigo, velho? Pô, mano, eu já fiz um monte de parada pra ele ser roubado, velho. Pô, velho, primeiro que a mulher dele não paga os B.O., velho. Depois é ele, tá ligado? Ah, mas o Cartório já atualizou o nome? Ainda não, ainda não. Não? Não, é, tipo... Atualizou. Ah! Meu Deus do céu. Atualizou, atualizou. Agora sim, cara. Eu quero ver o teu. Você quer ver o meu? Então, vamos lá. Primeiro as damas, a Clara fala o nome dela, depois você fala então, Ograminha. Exato, fala, fala, fala. Ai, que gracinha. Ai, que lindo. Clara Carvalho da Silva. Não é isso? Olha lá, Zé. E o meu tá... Olha lá, Zé. Então é um Carvalho da Silva. Ai, que lindo. Meu Deus do céu, Zé. Ai, meu Deus do céu, e agora é Graminha Carvalho da Silva. Ai, ele fala desse jeito, mano. Ô, Bill, deixa eu te fazer uma pergunta de brother aqui, mano. Como é que fala lá no... É no pica-pau, né, que aparece lá. Em tantos anos nessa indústria vital... É isso, isso nunca vai acontecer. Isso nunca aconteceu. É isso, meu Deus do céu. Isso, velho. Isso é arrombado do caralho, mano. Tem tantas coisas inéditas acontecendo comigo, tá ligado, velho? É incrível. Tá suave, mano. Paga isso aí, mano. Vamos dar esse presente aí. O que você acha? Vamos dar esse presente pra eles? Vamos, vamos. Então tá bom, mano. Então tá bom. Sim, caralho. Obrigado. E o local é um maneiro de festa, tá ligado? É que tipo assim, quando bater o olho, muita gente vai estranhar, tá ligado? Vai estranhar. A gente vai estranhar pra caralho, né? Pouco não, tá ligado? É, vai estranhar. Mas... É que eu não posso dar dica, tá ligado, velho? Não posso falar, velho. A gente anda assim, mano. É assim que a gente vai entrar com ele, né? Se não, ele... Ele é, ele gosta. Ele tá nessa vibe aí. Ele tá apaixonado, viu? Ele tá nessa fase aí, mano. Ele tá demais aí. Quem vai ser o domínio de honra? O Bill vai ser o domínio de honra e vai ser o padrinho. O domínio de honra? Você é louco, mano. Tem que ser pessoa nova. Tem tudo assinado. Aí tem a véia. A véia dele é a minha responsável. Pô, grau. Passa o papo. Ela é a minha responsável. Tudo que eu fizer é culpa dela agora. Olha. É bom, mano. Ela vai ser presa. É isso, cara. O padrinho tem que ficar no papo. Passa o favor, zão, pra mim. Coisa essa postura sua aí. Tá esquisito, cara. Tu tá com uma postura de velho, caralho. Carinha, o que você tá fazendo com ele, mano? Ô, Bill, eu vou falar pra tu a mesma coisa que eu falo pra ele, tá? Se tu não tá disposto a parecer um idiota, tu não merece se apaixonar. Aí, tá vendo, Bill? Meu Deus do céu. Isso foi a coisa mais ridícula que eu já ouvi, tá ligado? Aí, o bagulho aí só, tá ligado? Opa, tô na igreja, pera. Aham, quem vem até acredita em mim. Não, 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 pera aí, pera aí. Olha, é claro. Eu acho que eu tiro na sala, né? Quem vem até acredita em mim. Tô pensando aqui uma coisa. Quem vem até uma sopientada toda a dia. Cuidado onde você tá. Olha onde você tá, vai. Não, não. Uma coisa que eu quero ver, que eu quero ver, o Grama, é o teu discurso, cara. Que discurso? Você vai ter que discursar, velho. Discurçar do quê? Você vai ter que discursar. Pode crer, irmão. Ué, mas isso aí já não vem preparado, não, que eu tenho que repetir? Hã? Não é assim, não? Mas ele é de merda. Não, 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 Flavio. Você, 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 você tem que falar os seus votos de coração. Vocês dois. Oi, irmão, não pode não, tá? Eu ouvi na televisão, isso aí de volta aí. Nossa, pra ver que você avisou isso aí, né? Todo mundo é secreto. Todo mundo é secreto. Cada um tem seu voto aí. Vou mandar no improviso. Se tiver, isso aí vai ser no improviso. Ah, eu não quero falar, eu vou chorar. Eu vou mandar no improviso. Na hora que você for no improviso, eu começo o beatbox aí. Não, aí eu não vou aguentar, não. Aí eu não vou aguentar, não, velho. Não, eu dou incentivo na hora. Vai, grama. Olha o grama. Vai, grama. É, eu improviso, mano. No improviso, nós desrola. Todos os consagrados presentes da igreja aí. Todos de pé. Hoje estamos presentes aqui nessa querida casa de Deus para receber o casal magnífico, graminha e... Aleluia! Carinha! É isso, do nada! Isso! É, tem um ungido ali. Eu ouvi uma bolsa. Temos um ungido ali, meio empolgado ali. Calma aí, consagrado. Está aí o seguinte... Não está na missa não, caralho. Vocês gostam um do outro pra caramba. Eu quero que um vira para o outro. Vira! Ah, está virado. Primeiramente eu queria comentar aí que quando eu conheci os consagrados aí não era desse jeito, não. Mas o seguinte... Primeiro você olha para a sua menina aí e fala... Repete as palavras do padre aí. Tá. Ai, Clarinha! Mas que é o pedido ainda. Calma aí, calma aí. Você está em juramento aí, consagrado. Vai lá. Ai, Clarinha. Você... Espera, fica me preocupado. Você é tudo na minha vida. Você é tudo na minha vida. Eu não falo desse jeito aí, mano. Desse jeito aí. Igual... Eu te aceito. Eu te aceito. Como minha mulher. Como minha mulher. Mesmo que seu corpo fique feio. É o quê? Maravilha. Vai. Mesmo que seu corpo fique feio. Você se torne uma baranga. Você se torne uma baranga. Perca todos os dentes da boca. Perca todos os dentes da boca. Vou continuar te amando. Vou continuar te amando. Mesmo te evitando. O quê? Aí não, aí não. É, mas calma. Calma, calma. Vamos tirar esse jeito. Por toda... Por toda... A minha vida magnífica. A minha vida magnífica. Certo. Ele falou exatamente assim. Carvalho da Silva. Olhe para o seu marido. Sem rir. Repita as palavras. Ai, graminha. Tô passando mal. Ai, graminha. Você é tudo na minha vida. Você é tudo na minha vida. Na correria. E nas prisões. Na correria. E nas prisões. E mesmo que eu não te encontre. E mesmo que eu nunca encontre. A chave de sair da cadeia. A chave de sair da cadeia. Eu nunca irei te abandonar. Eu nunca irei te abandonar. Ai, graminha. Ai, graminha. Ai, graminha. Ai, graminha. E os poderes concedidos ao Padre Mil, Deus é caro, marido e mulher, pode dar um beijo bem gostoso. Aí, ó. Aí sim. Ai, que ensaio magnífico. Ai, eu estou me emocionando, cara. Eu fico de isso, a ideia é dito pra mim. Que você nem acredita. Nosso trabalhador. Nosso trabalhador. Olha eles de novo com esses papos tortos do caralho, velho. Vambora, velho, aqui, caralho. Pega o carro aí, deixa esses caras falando. Caralho, agora tem que soltar esse que está aqui dentro. Caralho, está aqui ainda. Está, porra. Fique calado, porra. Ele ficou quieto. Qual foi? Também vou lá na outra loja. Fique quietinho na minha, porra. Hoje em quando já tinha ido, velho. Não, porra. Caralho, aí você pegou esses caras aqui. Estava lá perto do presídio. Está maluco? Foi aqueles caras que prendeu a gente, velho. Nossa senhora. Caralho. Então, irmão, você vai morar aí dentro, velho. Que eu não estou conseguindo. Coré, Vergi. Aí, foi, foi. Aí, aí. Coré, irmão. Valeu. Aí, cara. Verdade, liberdade, família. É isso, porra. Vai lá, caralho. Verdade. Boa, boa. Está mal massinho o chão. Vai ao caso do caralho, velho. Mete o pé, irmão. Mete o pé, irmão. Não estou devendo nada para ninguém, mano. Vai para dentro da loja. Vai para dentro da loja. Casa nova, vida nova. Essa casa aí da... Ué, essa casa aí não é aqui, não? Acabei de descobrir porque a gente mete louco em festa. A minha avó era a Viruleibe, mano. 1974? Caralho, ficou mais velho ainda a situação, velho. Era 88. Calma. Ué, porra. Está aparecendo aqui, não? Aí, eu fiz uma leve junção de uma foto com a outra. Tá, dia, claro. 1981, aí, ó. Em dezembro de 81. Não, mas pela idade pode ser uma florzinha. Olha, é uma mina e um veio. Ó, metade da sua, tem que se juntar. Ah, se juntou depois? Sim, é o último que mandei. Ah, tá. Nossa amor será eterno. Então, então, a parada é o seguinte. Aparentemente, sua avó, ou sei lá, quem sei que esse cara também deve ser sua avó, ele morou aqui, por onde que a gente está. Parece, não parece? É, parece aqui. Ih, tu viu minha avó metendo louco ali? É, tua avó tá sinistra, hein? De picanhos, caralho, ali, dançando, porra. O coroa e a gostosa no maior barato. É, aí, ó. Gostei, véi. Aí, ô coroa, então, é. Então, ó, deve ser tua avó esse cara aí, hein? Caralho, véi. Tem até os papéis. Esse cara da esquerda é bem parecido com a pessoa, velho. Eu já ouvi. É verdade. Será que não é meu? Deve ser, porque mexe com droga. Aqui, ó. Caralho. Walter White, porra. É igual Walter White, véi. Que porra galo ali, véi. Natal. Parada é o seguinte, então, irmão. Já que tu tá querendo, vocês tão querendo um trampo, tá ligado? Mostrar que é do corre. 20 minutos pra trazer dois carros e duas motos, tá ligado? Dois carros e duas motos. Esse raio é porque é fácil, hein? Esse raio é porque é fácil, hein? Jogou uma PT na nossa mão. PT nada. Vocês vão desenrolar isso aí na palavra. É um papo, irmão. É um papo. Cinco minutos, deixa eu falar aqui. Cinco minutos, não é faz isso. Cinco minutos? Não, velho cara, velho cara. Cinco minutos? Você já perdeu 15. Então, demorou então. Soltou uma faca na nossa mão que não ia botar até com ele e cobre o meu 15 já. Tem que comprar uma faca, irmão. Tem que comprar uma faca, caralho. Então, o seguinte, irmão, é isso. É dois carros e duas motos, filho. Compra lá faca. Vocês têm 15 minutos, vai. 15 minutos, ó. Ó, ó, ó. 14,59. Cuspir no chão. Se secar, se secar, perdeu. 14,57, 14,56, 14,57, 14,54. Esses caras não vão voltar. Não vão voltar nunca. Vai ser todo mundo preso. Até caiu. O cara caiu da moto. Caralho, velho. Esse cara não volta nunca. Você sabe de abrir carro, porra. Tá meio abadrando o carro. Ô, Vambi. O cara ali comprou o barraco sem avisar. Agora que ela viu, a trouxa. Eu vi que ele subiu aqui, esse palhado. Ah, ela não me viu ainda. Ela não me viu. Tá onde, seu trouxa? Ela não me viu. Olha lá. Ela não me viu. Caralho, que mula, velho. Olha pra cima direito, sua velha mula. Ela não me viu ainda. Que isso, é muito burra. Velha mula. A velha ficou agarrada. Eu tô roubado. A velha ficou agarrada. Olha lá, o cara de cara do chão. Agora eu tô agarrada. Mas cadê os... Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, seu trouxa. Que porra. Bom dia, meu amor. Como é que você tá? Eu tô aqui na... Meu amor. Eu tô aqui na favela aqui da... Da veia coroca aqui, tá ligado? Ai, meu amor. Ai, meu amor. Ai, meu amor. É, daqui a pouco tem um negócio lá, hein? Ai, meu amor. Calma aí, velho. Essa velha trouxa do caralho não para, velho. Ai, meu amor. É, tem um negócio pra te falar aí. Não sei se você vai gostar de ouvir não, mas tá de boa. Vai ter que te falar, tá ligado? Que negocinho. Daqui a pouco eu desço aí. Ai, você quase tomou um porrado. Caralho, doido. Porra, deixa essa moto aí arrombado. Ai, seu troxão. Caralho. Ai, graminha, meu tio, o casamento tá chegando. Ai, eu acho você tão especial. Ai. Ô, mano, na moral, Zé. Ela mandou esse áudio aí, Zé. Eu só tô te repassando, Zé. O que é o seu idoso? Onde você tá? Eu tô aqui na favela da idosa aqui, pô. Chega aí. Eu tô aqui na favela da idosa aqui, pô.